Bem, vamos retomar a nossa reunião então. O senhor secretário que chama o próximo item. Item 28, processo 48.500, 61.50, 2012 e 64. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco em face do auto de infração 54 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que verificou as obras do plano de modernização de instalações de interesse sistêmico nas subestações Delmiro Gouveia e Fortaleza. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 15 de julho de 2013, pelo auto de infração número 54 da fiscalização da ANEL, lavado contra a CHESF, a SFE aplicou multa de R$ 6.183.000,00 aproximadamente na CHESF e na fiscalização das obras do plano de modernização de instalações de interesses sistêmicos na subestação Delmiro Gouveia e na subestação Fortaleza. O quadro 1 apresenta as não conformidades. Temos três não conformidades identificadas. A primeira, desatendimento do prazo de 30 de junho de 2011 para concluir as obras de substituição de 12 chaves seccionadoras no setor de 69KV da subestação Fortaleza e de 18 chaves da subestação Delmiro Gouveia. Então foi aplicada uma penalidade de R$ 2.602.000,00. A N2, desatendimento do prazo de 26 de agosto de 2012 para concluir as obras de substituição das chaves seccionadoras e transformadores de corrente nas subestações Fortaleza e Delmiro Gouveia. Outra multa de igual valor, R$ 2.602.000,00. E a N3, desatendimento do prazo de 6 de maio de 2012 para concluir as obras de substituição dos transformadores de corrente e instalação do setor de 270KV de proteção diferencial de barras na subestação Delmiro Gouveia. Uma multa de R$ 978.000,00 aproximadamente. E o total da penalização diante das três não conformidades chega ao valor de R$ 6.183.176,22. Irresignada, senhores diretores, a CHESF interpôs recurso administrativo em 2 de agosto de 2013 alegando N1, discordara do prazo fixado pela ANEL quando da autorização e enfrentara limitações orçamentárias a N2, tomara todas as medidas para cumprir os prazos mas enfrentara a sobrecarga de trabalho das equipes próprias além de orçamento restrito e a N3 também se esforçara para atender os prazos regulatórios em contexto de restrução de pessoal com as três justificativas inerantes à gestão da empresa nas razões recursais questionou os elementos de dosimetrias adotados pela fiscalização da ANEL especificamente contra a gravidade em que se considera os efeitos da infração para o despacho de térmica sustentou que as usinas só poderiam ser utilizadas como complementação do sistema e solicitou a atenuação da multa alternativamente ao cancelamento além disso pleitou que fosse utilizada como base de cálculo das infrações apenas a receita da atividade de transmissão de energia elétrica e em 21 de agosto de 2013 a SFM manteve na íntegra a multa em juízo e a consideração encaminhando os autos para apreciação da diretoria em última instância em 21 de maio de 2014 pelo parecer 203 a procuradoria da ANEL recomendou o não reconhecimento do recurso considerando ser intempestivo é o relatório procuradoria procuradoria examinou esse caso no meio do parecer 203 de 2014 nesse parecer a procuradoria constatou que o recurso em face desse saldo de infração é intempestivo examinou também as hipóteses de revisão de ofício do auto de infração e constatou não ser o caso nenhuma ilegalidade identificada no processo razão pela qual a procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso nos termos do artigo 33 da resolução 63 que dispõe sobre os procedimentos para regular a interposição de penalidades o prazo para a interposição de recurso é de 10 dias e segundo o parecer 203 conforme o procurador já falou aqui na sessão o recurso é intempestivo dessa forma não se conhece do recurso administrativo interposto pela CHESF eis que é intempestivo e não preenchido o suposto legal de admissibilidade mesmo se considerada a questão preliminar não há motivos para rever a decisão de ofício primeiro porque a concessionária considerou equivocadamente a premissa de que o atraso ocorreu por sobrecarga de equipes próprias e por restrição de orçamento o que do ponto de vista regulatório se considera fatores gerenciais do empreendedor e segundo porque a argumentação da recorrente não caracteriza excludente culpabilidade da obrigação esse colegiado e a procuradoria da ANEL já afirmaram reiteradamente o entendimento de que natureza societária não excepciona para fins regulatórios as obrigações das empresas públicas e de economia mista inclusive esse tipo de gestão em processos punitivos de natureza análoga já foi objeto da súmula 13-2010 além disso a procuradoria refutou todos os argumentos contra os elementos formadores da dosimetria da pena para o caso concluindo que pela ausência de indícios e ilegalidade assim adotou-se a correta base de cálculo e os parâmetros de balizamento da multa nesse sentido, senhores diretores a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.50.2012.2064 voto por não conhecer do recurso administrativo interposto fora do prazo pela CHESF em fácil voto em fração 54 lavado pela SFE e manter a multa de R$ 6.183.176,22 centavos a ser recolhida com os encargos legais é o voto em discussão em votação trata-se de um processo da CHESF eu me considero impedido de votar voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto fora do prazo pela CHESF em fácil autoinflação 54.2003 lavrado pela SFE e manter a multa aplicada no valor de R$ 6.183.176 próximo vídeo tchau